sem temer sem pensar sem falar só entregar um pouquinho do que eu tenho essa noite rola na minha cama como você sabe vem dizer me mostrar vem me faz delirar deixa o celular tocando a noite toda diz que não tá nem aí para essas pessoas se eu digo que te quero coração que bate na velocidade chamo o seu corpo para chegar mais perto vendo madrugada as luzes da cidade horas que eu não vejo nada além do sorriso que você me lança mesmo se essa história não levar em nada vai ficar para sempre na nossa lembrança